o cara ele sabe que ele sabe que então não vou botar largar essas vagabundo tudo aqui e a só que a casinha dela de casinha dos dois lá em cima né e a luz aqui também né então lá em cima cada lá em cima e a luz também do bico vou limpar esses esses dias para sexta-feira e para o lixo se amanhã chegar tempo a quinta de limpar tchau tô perdendo tchau tadinha bico ó Obrigada. Obrigada.